E aí, amigo, lembro de você Nos braços de Cristo Era uma luz na escuridão Ei, amigo, seus olhos brilhavam A Deus entregavam Um vaso nas mãos Nas mãos do Senhor Mas de repente O vento do mundo Sua luz apagou Caindo no chão Ficando aos pedaços Agora te encontro Caído no chão Pegue nas minhas mãos Jesus restaura o vaso Ele restaura o vaso Não importa Se é grave O teu estado Ele ama você O seu lugar Não foi ocupado Ele vai reconstruir Esquecer o teu passado A hora é agora Amigo Jesus restaura o vaso Mas de repente Mas de repente Um vento do mundo Sua luz apagou Caindo no chão Caindo no chão Caindo no chão Caindo no chão Pegue nas minhas mãos Jesus restaura o vaso Ele restaura o vaso Ele restaura o vaso Ele restaura o vaso Não importa Se é grave O teu estado Ele ama você O seu lugar não foi ocupado Ele vai reconstruir E esquecer o teu passado A hora é agora, amigo Jesus estoura o vaso Jesus estoura o vaso Jesus estoura o vaso